Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapoeira do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os destaques do Nutrimagics do Vitrine 6 de 2020. Mas antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho de todas as notificações, deixar seu like, seu comentário, compartilhar com seus amigos, seus clientes, enfim. Quero saber se vocês vão gostar desse modelo de vídeo. Eu fiz no Vitrine 5 o Outlet de Tapoeira, eu vi que vocês gostaram, eu repeti o vídeo, saiu ontem, vai ter linkado aqui em cima. E se vocês gostarem, nos próximos vitrines eu posso estar trazendo para vocês os destaques Nutrimagics também, tá bom? Então vamos para o vídeo. Então vamos lá, como todos vocês sabem, a Tapoeira em todos os seus vitrines, ela tem a parte de Nutrimagics e a parte de Tapoeira. Geralmente a parte Nutrimagics vem no final do vitrine, então essa aqui é a capa do nosso Vitrine 6, tá vendo? E aí aqui ó, a partir da página... Deixa eu olhar que página é essa aqui. A partir da página 64 e 65 vem a parte de Nutrimagics no Vitrine 6, tá bom? Essa aqui está a especial Dia dos Namorados, que já é o próximo mês, né? Então aqui ó, Dia dos Namorados, tem a capa de um casal aqui e vem escrito, o amor está no ar, no olhar, no sorriso, encontre aqui os melhores presentes para surpreender o seu par. Então aqui ó, são todos dermatologicamente testados, tá escrito aqui no final do vitrine, no final da capa, tá? Então eu vou mostrar para vocês os destaques do vitrine desse mês. Já na página 65, tá o... O Mad Marie, tá? O Sport, ó, tá esse aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é vermelho, tá aparecendo num tom alaranjado aí no vídeo para vocês, mas ele é vermelho. Ele tem uma capacidade de 145ml e... Tá com o lançamento do creme hidratante para as mãos. Esse aqui não é o Mad Marie, mas vem aproximadamente esse ml aqui, que foi o Paris, destaque do vitrine 4 e 5, tá? Ele vem na capacidade de 30ml. Esse aqui tem 50ml e vem um pouco menor que isso, então, da mesma fragrância que o desodorante, tá? Tá na promoção, numa promoção maravilhosa. E a promoção é assim, gente, comprando o desodorante ganha gratuitamente um hidratante para as mãos. Então, assim, é uma hora de aproveitar as oportunidades, né, bom? Lançamento. Lá na página 66 e 67, tem o destaque do vitrine também, que é o Ano Lulú, são delcolônias, né, com preço maravilhoso. O Ano Lulú masculino e o Ano Lulú feminino. Eles têm uma capacidade de 100ml cada um, tá? A loção masculina é amadeirada e a feminina é frutada, tá bom? Estão na promoção, eles custam R$144,90. Quando vem na promoção, vem R$109,90 e eles estão por R$99,90. Ou seja, vocês vão estar economizando em cada um, né, R$45,00. Então, é um presente maravilhoso para vocês, gente, já comprar aí para ter a pronta entrega, né? Para o casal, ó, ter a mesma fragrância, o Ano Lulú, o mesmo nome da Delcolônia. No próximo, vem os destaques também, Berlim e Nicky, tá? Que são as fragrâncias masculinas, essas daqui, ó. São as fragrâncias masculinas, não vai dar para ver muito bem o desenho dele aí, mas ele tem um desenho bem clarinho, ó, tá vendo? Escrito Berlim. E Nicky, que é uma das fragrâncias aí, é, bem, bem, já tem um tempo aí no Nutrimédicos, né? Cada um tem 100ml, tá bom? E tá numa promoção muito boa também, de R$144,90, eles estão por R$109,90. Vocês estão economizando R$35,00 comprando. Na área feminina tem o OR, que é a Delcolônia mais feminina, desculpa, ó. Deixa eu mostrar o vidrinho aqui como que é. Redondinho, tá vendo? Aqui, ó, vem a parte do spray. Tá de R$189,90, está por R$145,90, ou seja, economia de R$44,00. Lembrando que quem é consultor, gente, se vocês não tiverem pedido, tá? Power para colocar no pedido. Vocês podem pedir os itens Nutrimédicos, conta para todos os incentivos e pontuações também. Esse outro destaque aqui, que eu particularmente gosto muito, que é o Nutri-Rish Oil, ó, o nosso como que já tá, porque a gente usa muito aqui em casa. Ele tem uma capacidade de 60ml, ele custa R$149,90, vem na promoção por R$155,90. E agora no vitrine 6 ele tá de R$104,90, vocês economizam R$45,00, tá bom? Ele tem óleo de semente de damasco, que ajuda a tirar o seco, alivia o aspecto seco da pele. Ele tem óleo de cenoura para manter o bronzeado por mais tempo e vitamina E. Esse produto é maravilhoso, eles indicam para as áreas mais ressecadas do corpo, mas eu gosto muito de passar no meu cabelo também. Se eu vou lavar ali amanhã, por exemplo, na quinta, eu hoje à noite eu passo ele, deixo amanhã eu enxago, gente, isso aqui dá um aspecto maravilhoso no cabelo. E ele também vem com essa espatulazinha aqui, ó, para você não colocar a mão direto no potinho dentro do creme. Vocês usam essa espátula, para não perder as propriedades do creme. Também em destaque é o Ocean, a Del Colonia Ocean, essa aqui é a primeira, né, ó. Aqui, esses vidrinhos, eles estão sempre mais vazios porque são nossos do uso. Então, minhas consultoras vêm aqui, levam para os clientes experimentarem, meu pai usa. Então, é por isso que eles estão assim, tá? Eles não são para vendas. Esses daqui são os nossos de demonstração. De R$149,90, ele está por R$109,90 no vitrine. Inclusive, se você quiser comprar comigo também, ah, eu quero completar por ele no Trimedics, é só entrar em contato comigo pelo número 13-981-44-0040, que será um prazer te ter como cliente. Se você quiser se cadastrar também, é só entrar em contato pelo mesmo número. Vamos lá. Na página 76, estão os destaques. Essas sombras Becked aqui, no Trimedics, né, ó. Elas são dois efeitos diferentes. Essa aqui é a Eclipse. Ó, deixa eu abrir para vocês verem. Ela vocês podem usar no seco ou umedecer o pincel e passar, que ela dá uma outra tonalidade. Essa é a Cosmos. Ó, tem um douradozinho. Depois, se vocês quiserem, comentem aí abaixo que eu posso trazer um vídeo específico só desses produtos aqui. Tem esse aqui, que é o Vênus. Ó, ele é mais lilásinho. Todos têm um efeito brilhante, cintilante. E esse aqui, que é o Galaxy. Ó, o Galaxy, tá bom? Ele tem uma texturinha um pouco mais rosa. Esses produtos aqui são maravilhosos, gente, bastante. De R$75,90, eles estão por R$55,90 cada. Também destaque que são os lápis retrátil. Ó, tem o marrom e o preto. Esse aqui é o preto, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou até usando aqui como tentativa de delineado, né, gente? Ó, como que ele é. Ele é bem forte. E o marrom. Eles têm apontador, né, no final, como vocês sabem. Vem aqui, ó, a partezinha para esfumar. Ó, tá vendo? Tem essa... Esse pincelzinho aqui no final deles. E esse aqui é o marrom. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O marrom. Então, aqui o preto e o marrom. Destaques também, eles estão de R$45,90 por R$35,90. As bases também, nós temos cinco bases hoje na nossa vitrine, né? O último lançamento foi o coffee para as peles mais escuras. Tem a Shine. Tem o Buderscotch, ó. Tem a Cocoa, que geralmente é a base que eu uso. E o coffee, tá? Que é a base mais escura. Estão por R$75,90 e elas custam R$99,90. Também tem esses destaques aqui, que eu já estou até usando aqui no vídeo para vocês. Que são os batons que foram um dos últimos lançamentos aí da Nutrimatics, nessa linha de cosméticos. Que são... Eles estão na promoção muito boa. Eles custam R$65,90 cada. E está por R$44,90. O que eu estou usando esse aqui é Starberry para vocês. Ó, eles são cremosos. Eles não são efeito mate, tá? Eles são cremosos nesse novo design, né, gente? Quadradinho. Olha que legal. Tá vendo? E, ó, o imã. Tá vendo? Para não ficar soltando na bolsa, não abrir seu batom e estragar seu batom. Então, olha que legal. Tem até um espelhinho aqui, ó. Para vocês verem. Tá? Tem esse formato diferente. Então, eu gravei até um vídeo para vocês. Eu não sei qual sequência que vai sair. Esse vídeo aqui. Ou esse aqui do batom. Que eu gravei experimentando para vocês. Vem escrito Nutrimatics aqui, ó. Na peça, assim, na base dele. Então, esse aqui é o Strawberry. Esse é o Pink Frost. Ó, ele é um rosinha mais clarinho. Tem esse aqui também, que é o Winnie, que é um vinho, ó. Esse aqui é um vermelho, totalmente diferente do que eu estou usando. E tem o Plum, que ele é bem... Ele é tipo o motia que vinha do outro. E tem o motia também nesse, ó. Olha esse. Que é mais clarinho ainda. Então, esses daqui estão de R$ 65,90. Eles estão por R$ 49,90. Outros que devem ser lembrados como destaque também são os Gloss. Ó, os Gloss Labial. Eles custam R$ 39,90. Estão por R$ 29,90. Ó, esse aqui é o Candy. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ele tem um biquinho aqui. Ó. Que cor bonita esse aqui, ó. Tem o... Ice Cream. Jolly Bain. E Apple Pie. Ó. São essas quatro cores que tem aqui no nosso vitrine. Tá bom? Também, os... Esse daqui foi um lançamento que eu amei da Nutrimagic, gente. Que são os batons que combinam com os esmaltes. Na verdade, só os batons estão na promoção. Mas eu trouxe o esmalte aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui, ó. Look Lucy. Ele é um tom de rosa. Tá vendo, ó. Um tom de rosa. Vou tentar passar aqui para vocês. Um tom de rosa. Ó. O rosa dele. E vem o esmalte combinando. Olha que legal. O esmalte combinando com o batom. É uma ótima dica de presente. Não só para o dia dos namorados. Mas para qualquer evento que vocês tiverem. Um aniversário. Alguma coisa assim. É uma ótima dica de presente. Tem também o... Dreme Daisy. Que é um tom claro. Ó. Mais nude. Então, aqui, ó. O Dreme Daisy. Com o esmalte combinando. E o tom de vermelho. Que é o France Funny. Ó. Esse vermelho aqui. Não é o que eu estou usando, né? O que eu estou usando. Eu mostrei para vocês. Ó. Com o vermelho. O esmalte vermelho combinando. Então, aí. Eu amei esse lançamento da Nutrimédicos. Com batom aí. Para quem gosta de combinar. O batom e o esmalte combinando. O batom. Ele custa R$45,90. E ele está na promoção por R$34,90. Outros dois também. Que são os desodorantes Paris. Ó. Esse aqui é o Paris. Para quem já tem a Delcolônia Paris. Eu, particularmente, amo a Delcolônia Paris. Então, aqui, ó. Para você retocar durante o dia. O desodorante spray. Tá? Então, aqui, ó. Vem o sprayzinho. E a versão masculina. Que é a Off-Road. Tá? Esse aqui é o masculino que vem. De R$39,90. Eles estão por R$29,90 cada um. Outro que eu amo. Esse daqui. Que é o creme corporal. Também tem óleo de semente de damasco. Maravilhoso. Creme. Ele tem a capacidade de 150 ml. E ele vem, vira e mexe assim. Ele vem na promoção. E eu gosto muito de comprar quando tá na promoção, gente. Porque esse aqui hidrata bastante. E eu uso muito esse creme aqui. Tem a versão dele de creme para as mãos também. Mas está no vitrine em destaque agora. Então, eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês. Que de R$79,90. Eles estão por R$59,90. E, por último. A nossa loção facial. Tá? Eu já tenho um vídeo falando deles aqui no canal. Que é a linha History, gente. Que ajuda no rejuvenescimento da pele. Hidratar a pele. Fazer a limpeza. Tá? É uma promoção. E eu passei um aqui desapercebido. Que agora que eu não lembrei de mostrar para vocês. Que é o nosso maravilhoso demaquilante. Ele tem vitamina E, gente. Esse demaquilante aqui. Não é porque eu vendo a marca, não. Não é porque eu uso. Mas é porque ele é simplesmente maravilhoso mesmo. Já usei de outros demaquilantes, de outras marcas. Mas nenhum supriu todas as minhas necessidades com esse aqui. Então, geralmente, quando eu estou com a maquiagem. Por exemplo. Eu tentei fazer um delineado aqui. A pessoa não é nada boa dessas coisas. Mas na hora que eu for tirar. Antes de lavar o meu rosto. Eu tiro todo o excesso com o meu demaquilante. E depois eu lavo o meu rosto com a linha History. E a Evelyn. Eu tenho muitas clientes que não usam maquiagem. Assim como eu tenho consultoras também. Que elas não usam maquiagem. Elas não gostam de usar maquiagem. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Quando a gente fala de demaquilante. Que demaquilante é para quem usa maquiagem. E não. Gente. Demaquilante não é só para quem usa pouca ou muita maquiagem. Demaquilante é bom até para o tratamento da nossa pele. Antes da gente lavar com a linha History. Eu recomendo para os meus clientes. Se ele não quer comprar a linha History. E se ele tem a linha History. Dá para fazer também a limpeza com o demaquilante. Porque ele vai limpar a sua pele. Porque assim. Não usa maquiagem. Mas tem toda a sujeira de quando você vai na rua. Poeira. Tudo. Enfim. Então. Eu sempre gosto de indicar. Até para os meus clientes que não usam maquiagem. O nosso demaquilante. Porque ele é muito bom. E ele tem vitamina E. O que trata também a pele. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal. Eu vou convidar você a se inscrever. Ativar o sininho de todas. Para receber todas as notificações. De todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. Tá bom? Me seguir no Instagram também. Comentar aqui qual foi desses itens aqui que está em destaque. Que vocês gostaram. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo também. Que eu posso fazer nos outros meses para vocês. Tá bom? Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.